Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento, o governo deve confirmar esse calendário dos pagamentos. Nis um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero. Pagamentos em janeiro. Vou mostrar pra você o calendário extraoficial. Você viu aí o bate-boca entre os bolsonaristas e também os lulistas? Que coisa, hein? Eu sempre defendo aqui que haja uma discussão, debates pacíficos, né? Deve ter uma luta, uma briga nas ideias e não um partindo pra cima do outro. Nessa quarta-feira, dia 20 de dezembro, foi uma decepção. Os nossos representantes brigando ali parecia bem bonito, bem bacana, mas inclusive teve aí tapa no rosto. Que coisa, hein? Que vergonha os nossos representantes. Porque você discutir no campo da ideia é uma coisa. Agora, quando parte pra violência física, aí muda tudo. Enquanto isso, a gente esperando que o governo coloque em pauta aí o novo auxílio para os estudantes, que pode chegar a R$ 3.200, primeiro, segundo, terceiro ano, mais a taxa do Enem, não foi debatido, né? Pelo amor de Deus. Olha, gente, tem aí, já foi, já iniciou a entrega do cartão do programa Pão e Leite. 3 mil novas famílias começaram a entrar, né? Começaram a receber, totalizando mais de 10 mil famílias. Eu falei isso nos vídeos anteriores. Muita gente estava perguntando, Alex, isso aqui é nossa cidade, mas poderia ser pra todo o Brasil, né? Poderia. Então, bora trazer todos os detalhes. E tem bomba também, né? Notícia bomba, gente. Comunicado do Bolsa Família. Deixa eu lembrar aqui. Preste atenção, hein? Bem, recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social anunciou em suas redes sociais a integração entre o cadastro único e também outras ferramentas. Uma medida que representa um avanço na qualificação das informações presentes no sistema em que as famílias terão as suas pendências na averiguação cadastral de renda regularizadas de forma automática. É o SIBEC, né? Evitando a necessidade de deslocamento ao CRAIS. Inclusive, o próprio aplicativo já está disponibilizando a nova funcionalidade através dessa consulta de renda. Com isso, é possível ter acesso às rendas alteradas nos últimos 12 meses de forma automática no cadastro único já, a partir da incorporação dos dados dessa nova ferramenta que o governo está iniciando. É o famoso KINIS. KINIS, tá, gente? Lembre-se desse nome, KINIS. Então, o governo já está com essa nova ferramenta e agora está aí traçando um show de novos cruzamentos. Eles estão pegando dados, além do KINIS, do INSS, do CAGED e também do Censo do IBGE de 2022. Quando junta tudo isso, aí vai dar o veredito no Dataprev, né? Suspende, bloqueia, corta. Só que eu lembro ao governo que em um mês muita coisa muda e muita gente realmente teve essas mudanças. E não adianta estar aí pegando no pé. Tem muita gente que entrou na regra de proteção, recebendo a metade, que não deveria estar. O governo diz, olha, erros acontecem. Vá no CRAIS, atualize para você voltar a receber. Tem muita gente que continua bloqueada. Nesse mês de dezembro, teve muita gente que voltou a receber. Uns voltaram a receber com direito a retroativo, outros não. Se você não recebeu, não teve o retroativo, não teve direito aí ao desbloqueio, vá no CRAIS novamente e refaça a atualização. Sempre faço questão de você ter que fazer a sua parte, atualizar. Vá no CRAIS, atualize e espere. Então a gente vê muitas mudanças. Essa regra de proteção mesmo, tem muita gente que deveria ter voltado já a receber o valor integral. O governo demora a fazer essa análise, infelizmente. É triste, é lamentável, mas é o que é que está acontecendo. E agora, com essa ferramenta que inicia, o pente fino vai ficar mais fino. O governo já iniciou o processo de enviar mensagens. O governo está mandando muitas mensagens. Se você não recebeu ainda, torça que não receba, porque muita gente já está recebendo a mensagem que fala sobre a questão de atualização do CPF. O RIF, que é o responsável familiar da família, está com o seu CPF tudo em ordem, mas se tiver, por exemplo, outro dependente, pode ser um filho de maior, pode ser o marido, o cônjuge. Se tiver alguma irregularidade, o governo faz uma análise em toda a situação da família e se detectar algum erro, eles enviam uma mensagem e dá seis meses. Logo na primeira decisão, não bloqueia, não suspende, não corta. O governo dá seis meses, mas eu não acredito nisso. Quero deixar bem claro, você, se tiver alguma pendência no CPF, ou seu, ou de algum dependente, corra, acesse o site da Receita Federal. Faça uma busca aí no Google, coloque lá Receita Federal e veja se tiver dando algum erro, alguma pendência nesse CPF, procure corrigir. Mais de 80% dos casos dá para resolver no site da Receita Federal. Demora cinco minutos até meia hora, resolve. Em alguns casos tem que ir na agência da Receita, mas não confie nessa história de, ah, você tem seis meses para atualizar o seu CPF. Não confie nisso, porque erros acontecem, de repente o governo vai e suspende aí, tá? Então, fica atento, ok, pessoal? O negócio é, deixe o CPF tudo em ordem, alguma informação sobre o seu cardíaco, corra no Crais, atualize, ó. Mudança de escola, mudança de endereço, nasceu um filho, um filho saiu da sua casa, um dependente saiu da sua casa, atualize tudo isso. Mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos, vá no posto de saúde, a questão da saúde tem que estar em dia. Todas as informações, porque o governo vai pegar no pé. Outra coisa, famílias que têm crianças de até sete anos de idade, a questão de vacinação, medição, pesagem, também tem que estar tudo isso em dia. Frequência escolar, tem que estar em dia. Eu já vi várias mães reclamando que foram bloqueadas, suspensas, porque o filho faltou mais do que deveria. E aí eu disse, você não sabia dessa regra? A pessoa sabia, fui na escola, avisei, só que a escola não atualizou, ou seja, às vezes você não, o erro não é seu, às vezes é da escola, deixou de atualizar a informação. Quem paga o pato é você, tá? Então fique atento a isso. Tem que estar lá, olha, meu filho faltou, mas está aqui o atestado, já atualizou no sistema, deu certo, tem que cobrar. Não, não deixe essa história de, ah, depois eu vou cobrar. E quando você for receber, está lá o pagamento bloqueado, suspenso. Tem muita gente que está sendo bloqueada, porque confia às vezes na direção da escola, confia nos dados. Gente, mudou qualquer coisa na sua situação, corra no CRAS e refaça a atualização, ok? É importante você ficar atento a isso aí, tá? Outra coisa, olha, esse benefício onde o governo está pagando, começou a entregar o cartão, custa R$ 50, tá? É uma ajuda de um ano. Então preste atenção, pessoal que mora em João Pessoa, atenção, hein? Pessoal que mora em João Pessoa já começou a entrega dos cartões, tá, gente? É o cartão do programa Pão em Leite. Qualquer informação você pode ligar no 83, que é o código do lado da Paraíba, 323-5360. 323-5360, ok? Então esse telefone é para você ter mais informações. Então você que mora em João Pessoa, entrou 3 mil vagas, 3 novas mil famílias. Nesse momento soma mais de 10 mil famílias que estão recebendo o cartão de R$ 50 do programa Pão em Leite. Tem gente que já começou a receber nessa quinta, dia 21, tem gente que ficou para aí na sexta, dia 22, outros para a semana. Então procure aí, porque tem muita gente que deixou de receber. Se isso aconteceu com você, então fica atento. Agora, esse programa Pão em Leite, eu defendo que deveria ser para todo o Brasil, não apenas para a capital, para a Ibana e João Pessoa. Porque é um programa muito bom. Você, por exemplo, é selecionado, você vai ter uma ajuda do ano inteiro. É um cartão que todo mês vai cair R$ 50, R$ 50, R$ 50. É uma ajuda boa, né? Ajuda muito boa, tá? Você viu a luta, a briga, o moído que aconteceu lá na Câmara. Gente do céu, né? Pelo amor de Deus. Eu fico observando assim, os nossos representantes devem dar exemplo, né, gente? Você brigar no campo da ideia é uma coisa. Agora, partiu para a violência, muda tudo. E aí, teve tapa na cara, teve um montão de coisa. Dá uma olhadinha no que foi que aconteceu, presta atenção. Olha só, né? Eu vou passar a parte mais tranquila. Acompanha aí. Presta atenção para você ver. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Os nossos representantes, onde a gente fica aí observando, deve ter os debates, as brigas, as lutas, mas no campo das ideias, nada de querer partir para cima, né? Eu fiz até uma censurada na questão de imagens, porque teve também tapa na cara, teve empurrões, enfim. Gente, são os nossos representantes, né? Chegar nesse nível, pelo amor de Deus, né? Que situação. O Alex, os pagamentos, portanto, começam dia 18, é isso? Bora lá, gente, atenção, hein? Esse é o calendário que o governo deve anunciar, calendário extra-oficial. Atenção, atenção, ó, final do NIS 1, dia 18 de janeiro, quinta-feira. Final do NIS 2, 19 de janeiro, uma sexta-feira. Final do NIS 3, segunda-feira, dia 22 de janeiro. NIS 3, como o pagamento cai na segunda, então pega no sábado, dia 20. NIS 4, 23 de janeiro. NIS 5, 24 de janeiro. NIS 6, 25 de janeiro. NIS 7, 26 de janeiro. NIS 8, 29 de janeiro. NIS 9, 30 de janeiro. E NIS 0, 31 de janeiro. Lembrar que quem tem o NIS 8, o pagamento cai na segunda, dia 29. Nesse caso, pega antecipado no sábado, dia 27. Alex, esse é o calendário extra-oficial. Por que eu sempre lembro que é extra-oficial? Porque o pagamento, o governo vai anunciar no diário oficial, deve ser anunciado aí a qualquer momento, tá? Então, nesses próximos dias, vai sair o calendário oficial. Esse eu acredito, e vários analistas acreditam, que será o calendário de 2024, o mês de janeiro. E aí o governo anuncia logo de todos os meses, né? De janeiro, fevereiro, março, enfim, até o final do ano, tá? Outra informação, dia 28 agora, 28 de dezembro, termina o prazo para você que tem direito a receber o PIS, para quem trabalhou em 2021. Então, tem muita gente que ainda não foi na Caixa. Gente, depois do dia 22, esse dinheiro, R$ 1.320,00, volta para os cofres da União. Se você trabalhou em 2021, tem um marido, tem um filho de maior que trabalhou em 2021, se ele tem cinco anos de carteira assinada e trabalhou um ano, em 2021, ele tem direito a R$ 1.320,00. Se não recebeu, peça para ele levar a carteira profissional e ir lá na Caixa. O valor vai ser pago até o dia 28. Depois, esse dinheiro volta, retorna aos cofres públicos. Em janeiro, aliás, em 2024, vai começar os pagamentos dia 15. 15 de fevereiro, quem nasce ou quem nascer em janeiro, vai começar o PIS 2024 a partir do dia 15 de fevereiro. Então, esse calendário, o calendário já é oficial. Então, quem trabalhou no ano passado, 2022, um ano, tem cinco anos de carteira assinada, trabalhou o ano todo, a partir do dia 15 de fevereiro, vai receber de acordo com o novo salário mínimo. Quanto será o salário mínimo no próximo ano? Tudo indica que R$ 1.421,00 ou R$ 1.412,00. Então, lembro que é um pagamento do PIS, PASEP. Esse calendário é calendário oficial. PIS, PASEP 2024 está aí. Começando dia 15 de fevereiro para quem nasceu em janeiro e encerra dia 15 de agosto para quem nasceu em dezembro. Como o vídeo vai ficar gravado, você dá uma pausa aí para você conferir o seu mês. e a data que você recebe. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Alex, tem palavra para hoje? Tem palavra para hoje, gente. Tem palavra para hoje. Palavra linda, por sinal, que está no livro de Romanos capítulo 11. A palavra poderosa que toda honra, toda glória devem ser dadas somente a Deus. Romanos capítulo 11. Aqui, nesse versículo que eu destaquei. Olha no teu celular. Último versículo, versículo 36, diz. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém, amados. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Quem é ele? O nosso Pai querido, o nosso Deus Jeová, o nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, tudo é para ele. Toda honra, toda glória. Eu sempre faço questão de lembrar que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus está no controle de tudo. Muita gente até pergunta. Olha, Alex, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, por que ele sabia que Satanás ia dividir? Ia dividir tudo. Ia bagunçar tudo. Ele sabia na criação. Sabia. E ele não entra em conflito com a sua própria opinião, com o seu caráter. E ele sabia que quando, porque ele sabe todas as coisas, que quando ele inventou de criar Satanás, e aí Satanás fez aquilo, fez aquela coisa toda, acabou praticamente aí um terço dos anjos foram expulsos do céu. E Deus sabia de tudo isso. Muita gente podia até perguntar, mas se Deus sabia, por que ele não evitou isso? Gente, preste atenção. Deus não ia discutir com o seu próprio caráter. E ele sabia. Tudo isso era para se cumprir as profecias. Entenda. Deus fez todas as coisas maravilhosas. O anjo, na época que se tornou Satanás, Lúcifer, ele teve sua decisão de rebeldia, porque ele queria ser igual a Deus. E aí houve aquela guerra. Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele expulsou Satanás e os seus seguidores. Um terço do céu, um terço dos anjos foram expulsos. E aí, para que houvesse o livre-arbítrio, ele teve que deixar. Porque o livre-arbítrio, muita gente poderia questionar, como é que ele ia ter livre-arbítrio, se ele sabia que Satanás ia existir, ia fazer tudo isso. Então ele poderia impedir. Só que aí deixaria de ser livre-arbítrio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Hoje, você tem um livre-arbítrio para fazer coisas boas ou fazer coisas mais. O livre-arbítrio. O seu pensamento vem e você faz se você quiser. Diariamente somos bombardeados. A nossa mente é bombardeada para fazer coisas boas e também pecar. E a gente é que deve dar um freio. O nosso caráter é que divide isso. Por isso, ele deixou, mesmo sabendo que Satanás ia se rebelar contra ele. Mas ele deixou para que houvesse isso que a gente entende hoje como livre-arbítrio. E ele já está condenado. O Satanás já está condenado. Esse um terço do céu que caiu aqui na terra, que foi expulso do céu. E ele está atrás de mais pessoas para ir com ele. Por isso que é aquela coisa. Fique muito atento. Muita coisa que acontece hoje, muitos pensamentos. Fazer o mal, mentira, falso testemunho, fazer coisas erradas. Fique atento a isso. O inimigo veio para roubar, destruir e matar. Satanás só tem essas três funções. Ele chega para roubar, para destruir e, por fim, matar. E quer levar essas almas, essas pessoas também, para o inferno junto com ele. Deus é diferente. Jesus Cristo, quando foi humilhado, cuspido, crucificado, pagou um preço que ninguém pagaria porque ele não tinha pecado nenhum. E aí ele pagou esse preço. Por isso que rasgou esse véu de baixo para cima. E hoje a gente tem acesso a Deus sempre em nome de Jesus Cristo. A gente ora, a gente pede a Deus sempre em nome de Jesus Cristo. Aí está a diferença. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo, a função dele é roubar, destruir e matar. Vocês estão entendendo a diferença? Satanás, ele chega para roubar, para destruir e para matar. Deus, ele chega para mostrar a verdade, o caminho e a vida. Por isso, o Senhor Deus, deu o seu filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, pagou esse preço. Deu esse seu sangue, carmezinho. Aquele sangue que caiu ali naquela cruz, quando ele foi crucificado, tem um pagamento que você bem imagina. Senão, todos nós estaríamos condenados. E a graça está pairando a todos. Agora, cabe a você, você procurar estar no caminho do Senhor, se arrepender dos seus pecados e estar firme. Estar caminhando com o Senhor, procurando se afastar do pecado. Pense nisso. Como a gente viu nessa passagem, o Senhor não divide a sua honra com ninguém. Toda glória é dele. Não divide a sua honra com ninguém. Agora, eu lembro a você, esteja no caminho do Senhor, esteja se preparando para a volta de Jesus Cristo, que isso deve acontecer a qualquer momento, gente. Todos os sinais estão sendo dados. Guerra sempre existiu, mas hoje, como nunca, né? É guerra Ucrânia-Rússia, é guerra Israel contra a Palestina, né? Contra aquele ramais, o nosso vizinho aqui, o maluco lá, o ditador do Nicolas, né? O presidente lá da Venezuela, o Maduro, querendo aí atacar a guiana francesa. É um país aqui próximo da gente, né? Ou seja, é fome em todo mundo. É perseguição. É injustiça. É o cumprimento das profecias. Lembro que tudo está no controle de Deus. Tudo isso acontece com a permissão dele. Mas cabe a você ficar atento e não se pegue de surpresa. Por isso, esteja no câmbio do Senhor. Procure estar na presença do Senhor. Porque o Senhor não esqueceu você. Você não foi feito por acaso. Deus sabe que você tem um propósito nessa vida. Deus quer usar você. Seja um homem, seja um varão, seja uma varoa, mulher nas mãos do Senhor. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Para testemunhar o que Deus vai fazer. Fica atento a isso. A palavra de Deus é bem clara aqui e diz Ide e pregai a todas as criaturas. Eu estou fazendo a minha parte. Esteja no caminho do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. As portas da salvação estão abertas. Aceite o Senhor Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Esteja caminhando para ter um encontro com o Senhor. Afinal de contas, o meu, o seu, o nosso Redentor vive e ele estará voltando a qualquer momento. Fica atento a isso. Eu sempre faço questão de dizer que O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você crer nessa palavra poderosa, coloca aqui O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esteja se preparando para a volta do Senhor, que isso deve acontecer a qualquer momento. Amém, amados? Amém? Você pode pegar este vídeo e compartilhar com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, familiares, parentes, vizinhos, pessoas da escola, da faculdade. Participa de um grupo do WhatsApp. Manda este vídeo para este grupo do WhatsApp. Eu vou contar com você. Faz isso. Tá? Não esquece. Deus te ama muito e não quer perder você. Agora depende de você dar o primeiro passo. Estar caminhando na presença do Senhor. Dê mais tempo a Deus. Ore mais. Procure estar na presença, em comunhão e harmonia com o Senhor. Peça a Deus, Senhor, se faça presente no meu lar, na minha vida. A minha vida é Tua, Pai. E comece a ceder sua vida para Ele. Comece a dar espaço para o Senhor operar, reinar maravilhas na sua vida. Fica atento a isso. Tá? Amém, amados? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Deus te ama muito, muito e não quer perder você. Amém? Você deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul, ok? Dia de paz, dia de bênçãos. Pessoal, a gente se encontra, hein? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.